Olá, no Minuto de Fé de hoje o Evangelho é Marcos, capítulo 7, versículo de 1 a 13. Eles perceberam que alguns dos discípulos de Jesus comiam o pão com as mãos impuras, isso é assim, lavar as mãos. Os fariseus e os escribas perguntaram, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou, na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Sabe, este foi mais um embate em que as pessoas olhavam as coisas nas circunstâncias e não o centro. Eles se preocupavam com as mãos que não estavam lavadas, que era um ritual, né? Antes de comer, mais do que higiene, era lavar as mãos por causa do ritual. E eles se preocupam com isso. E Jesus depois vem dizer, vocês se apegam às tradições, e se apegando às tradições, mas fazem coisas injustas. Por que vocês colocam a lei acima do ser humano? Não. O ser humano está sempre acima da lei, porque o ser humano está em primeiro lugar. Por quê? Porque o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Então não há nada que possa estar acima do homem e da mulher. Nem mesmo a religião. Cuidado para que a gente não mate, para que a gente não exclua, para que a gente não deixe de lado o outro. Simplesmente usando isto, usando a religião para isso. Cuidado. O homem e a mulher vêm sempre em primeiro lugar.